Oh! Vai! E daqui saís! Deco, deco! E daqui saís! Oh, no! Uh! 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 Back. E daqui saís! E daqui saís! Oh! Da! 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 Di! Vamos lá. é oi por que ele para você eu vos oi eu . 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 O que é isso? E aí E aí O que você quer fazer? Não, não, não. E aí 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 Que size! Como é que? Ué, vai! Must try! Ya! Oh no! Uh! Masí mudou! Os uniformos Masí mudou! Oxidému! O que é que estão a fazer? Cameron e Filipe em Filipe? O que é que é que está fazendo? Os uniformos de Suns Temos a fazer o que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Obrigado.